Você acha que você tem controle sobre você? O que você acha do livre-arbítrio? Essa discussão que a gente tá tendo de livre-arbítrio é uma discussão muito antiga, velho. Por isso que a gente brinca que não existe livre-arbítrio. Decido tomar água. Falei, cara, na verdade você tá com menos concentração de líquido do seu corpo. Se isso foi você que decidiu, velho, foi uma mudança de concentração iônica que resultou numa atividade elétrica. É que você pode ignorar, né, esse estímulo, né? Você pode estar com muita sede e escolher não beber água, se você quiser, né? Mas e depois? É, você morre eventualmente, né? Entendeu? Sim. E eu acho muito difícil você morrer de sede, cara. O seu comportamento vai ser enviesado pra aquele lado. Ah, sim, deve ser muito difícil. Você vai, cara, você vai. Mas é louco que tem uns caras que fazem greve de fome e morrem. Mas é que daí o comportamento dele tá sendo controlado por uma regra que ele criou. Por que ele tá fazendo essa greve de fome? Sim, mas quem criou? Ele e aonde que ele tá? Não, o ambiente criou nele. Os dados são muito contraditórios. Dentro da neurociência, os neurocientistas não têm um consenso. Tem 95% dos neurocientistas vão dizer que existe livre-arbítrio e 5% vão dizer que não. Tem um estudo que foi publicado na PNAS. Os caras analisaram mais de 2 mil decisões de juízes em tribunais nos Estados Unidos e plotaram num gráfico as decisões favoráveis e não favoráveis ao réu. Ou seja, quando eles foram punir ou não. E eles plotaram também no gráfico quando o juiz comeu. Quando o juiz o quê? Comeu. Basicamente assim, meu. Quanto mais próximo da refeição, mais benevolente o juiz foi. E quanto mais longe, mais duro ele foi nas penas. Ou seja, leve o lanchinho pro seu juiz. Cara, imagina, você fica com fome, cara. E aí você vai perguntar o que acontece no cérebro de uma pessoa com fome. Basicamente, a perda de glicose, quando você tem menos glicose circulante, 70% das decisões depois do almoço eram favoráveis. Quando passava até algumas horas depois da última refeição, caía pra zero. Ele tinha uma maior tendência de punir. Se você, por exemplo, pegar sujeitos e colocar numa sala, e colocar um cheiro podre na sala, um cheiro ruim, essas pessoas tendem a ter opiniões mais conservadoras. Tendem a ser mais contra casamento gay, mais... Caralho, que loucura! Isso tem estudo mostrando. Estudo publicado na Plaus One. Se você botar um gosto ruim na boca de uma pessoa, essa pessoa tende a julgar a outra pessoa como moralmente mais inadequada, em média, do que sem o gosto ruim. Nosso cérebro confunde o gosto nojento com uma pessoa nojenta. Monarch, pensa assim, se a sua mãe, cara, quando você estava na barriga dela, se estressou, você nasce com um eixo de resposta ao estresse mais sensível. Então, na sua adolescência, talvez você seja mais pistola. Pode crer. E aí, você brigou com a sua namorada. E aí? Você já foi modulado a ter essa briga desde quando você estava na barriga da sua mãe. Então, você não acredita no livre-arbítrio? Não, acho que a gente não tem livre-arbítrio. Faz sentido. Por uma razão simples. Um neurônio, ele só gera um potencial de ação quando foi estimulado por outro neurônio, que foi estimulado por outro neurônio... Efeito em cascada. E foi por outro. Se a gente tem livre-arbítrio, alguém tem que ter estimulado primeiro o neurônio, que não o ambiente. Cadê? Deus. É, só o que sobra. Ou tem um lugar bem no meio do cérebro escondido, que ninguém viu ainda, que tem um bonequinho que começa a mexer uns botãozinhos lá e dispara... Tipo um nib, né? Que tem um... E dispara para você beber água. Não foi, cara. Disparou para você beber água porque o seu sangue está com mais concentração de íon e você teve mais sede. E se você fala, não, mas eu não quero beber água agora. É porque você está com a sua atenção visual em outro lugar e você não quer agora. Alguma coisa modulou o seu comportamento. Faz sentido. Toda essa porra aí. Mas essa questão sobre moralidade faz um sentido, né? No sentido que se a gente não tem o controle, a gente não tem o livre-arbítrio, se tudo que a gente faz já estava pré-determinado, por que você vai punir alguém e por que você não vai punir alguém? Então, isso impacta direto no sistema de justiça, cara. Eu vou dar um outro exemplo. E aí entra também na ideia de que ninguém tem mérito de nada, né? Você, de certa forma, já ia fazer aquilo. Então, não é seu mérito. É verdade. Entendi. Tem que falar desse lado também, tipo... É a mesma coisa que você fala assim, qual que é o mérito do cara que nasceu, filho do Bill Gates, com todos os networks, as melhores faculdades e o cara que nasceu numa tribo na África. Aí você pode falar assim, beleza, mas o filho do Bill Gates se esforçou e tal, cara, mas às vezes ele se esforçou porque ele teve contato com pessoas que se esforçaram e modularam ele e também não teria mérito ele, entende? Faz sentido. É uma discussão difícil, cara. Mas vamos dar um exemplo. Imagina que você está num corredor de um hospital e, sei lá, meu, sua namorada se machucou, você está lá cuidando dela, foi pegar um café, um café quente. Você está passando pelo corredor com um copo de café. Tem um paciente com epilepsia. Epilepsia te dá um monte de choque do cérebro e você tem convulsões. Digamos que esse paciente bateu no seu café e virou o café em você quente. Ele teve culpa? Bom, não, ele não quis fazer aquilo, né? O cérebro dele tendo uma atividade elétrica que resultou num comportamento... Cara, teoricamente, eu sei que é estranho isso. Bom, ele tem culpa no sentido se a gente... A questão da culpa ou não... É que assim, se ele tem livre-arbítrio, não faz isso. Aí quer dizer que o livre-arbítrio não funciona nessas horas, entende? Esse é o meu problema com a ideia do livre-arbítrio. As pessoas falam, mas cara, se você tem controle, para de fumar cigarro, então. Se você tem controle, usa o seu livre-arbítrio e para de comer porcaria. Sim, sim. Daí você vai falar, não, mas eu não consigo, cara, porque eu tenho... Então, cara, se você não consegue é porque você não tem controle do seu comportamento. Essa discussão que a gente está tendo de livre-arbítrio é uma discussão muito antiga, velho. O Skinner já chutou a bunda do livre-arbítrio faz muito tempo, né? O Foucault, no debate dele com o Sartre, já mandou o Sartre enfiar a liberdade e só Deus sabe aonde. Isso é muito importante. Não é a gente que faz as escolhas. É as escolhas que fazem a gente. A gente não tem controle sobre o nosso comportamento, mas, de certa forma, a gente tem controle sobre o nosso ambiente, né? Isso. E ele controla o nosso comportamento. Ah, isso é uma tua charada. Toda escolha é contextualizada. Toda escolha está ligada ao ambiente. Pode ser o que está acontecendo agora ou pode ser em relação à tua trajetória de situações que fizeram você chegar até aqui, à tua história de condicionamento, das condições que permitiram que você chegue aqui, certo? Então, não dá para a gente dizer que você pode chegar e fazer uma escolha descontextualizada ou que não esteja, de certa forma, ligada ao ambiente. Até porque a gente é o ambiente. A gente é o nosso ambiente. Por exemplo, eu já falei isso no podcast, mas eu gosto muito de falar aqui. Quantos ambientes tem nessa sala? Ambientes de forma geral, certo? Meio ambiente, quantos? Ah, dois. Não, quatro. Por que tem quatro? Tem quatro pessoas. Tem quatro pessoas. Cada um está num ambiente. O ambiente que eu estou não é o mesmo que você está. E o ambiente que ele está não é o mesmo que nós dois estamos. Certo? São ambientes completamente diferentes. Não existe um ambiente. Existem oito bilhões de ambientes, sem contar o resto das estruturas orgânicas do planeta, né? Então, cada pessoa constrói o seu próprio ambiente. Cada pessoa está inserida no ambiente que é próprio, seu. e a gente só consegue compartilhar o ambiente a partir da linguagem. Porque a linguagem nos conecta. A linguagem é que, de certa forma, a comunicação, não só a linguagem, mas, enfim, faz com que a gente possa construir um ambiente que seja mais ou menos comum. Porque faz com que a gente tenha alguns consensos. Por exemplo, sei lá, tem dois copos em cima da mesa. Cara, tem dois copos em cima da mesa. Então, a gente mais ou menos entende que eu e você estamos tendo uma experiência parecida. Se eu, por exemplo, dizer os copos são pretos e você dizer ah, não, os copos são brancos. Certo? Pode ser que a gente esteja em ambientes... Pode ser que a gente comece a suspeitar que a gente está em ambientes diferentes. Não sei se ficou claro para ti. Não muito. Eu estou olhando esse copo por uma perspectiva, você está olhando por outra. A gente até consegue chegar num consenso, apesar da imagem ser diferente a gente consegue... Mas do ponto de vista da experiência humana existe só um ambiente que é o que eu estou construindo. O meu ambiente, ele é único. Da mesma forma que o teu. De certa maneira, é um paradoxo. Porque existem oito bilhões de ambientes porque cada pessoa vai construir o seu próprio ambiente. Certo? Mas ao mesmo tempo ele é único. Cara, isso é uma loucura, né? Uma loucura central para, de certa forma, ajudar a gente a se localizar no espaço, organizar o nosso comportamento. O ambiente, a nossa experiência, ela é uma interface com uma série de energias disponíveis no espaço para que a gente organize elas e possa, de alguma forma, atuar sobre elas.